No íntimo de seu coração, Dona Maria José agradece aos pés da estátua de São Francisco. Eu sou Romeira de São Francisco, agradeço a Deus e agradeço a São Francisco. Eu me sinto feliz, eu me sinto como que eu esteja nos pés de Deus e junto com São Francisco. A maioria dos fiéis do Maranhão antes tinham que se deslocar até Canindé no Ceará para apagar suas promessas. Com a construção do Santuário de São Francisco pela Diocese de Caxias, essa realidade mudou. Do município até aqui, são aproximadamente 47 quilômetros, percorridos a pé por centenas de romeiros. Os fiéis começam a se preparar um dia antes, com a proteção divina e de várias forças de segurança. Nós temos todo um planejamento que inclui equipe de motociclistas, equipe do serviço de inteligência e o reforço de policiais que estarão junto aos romeiros em todo o trajeto. Os romeiros seguem viagem a pé. A noite chega e durante o percurso a procissão vai crescendo. Logo se vê uma multidão de fiéis. Vidas e histórias diferentes, mas com uma coisa em comum. A fé no santo. Deus ajuda, o santo ajuda a gente. Com a fé a gente chega lá. Fora da cidade, a caminhada segue pela rodovia estadual 127. Agora o caminho é iluminado pelos faróis de carros e lanternas. E vou com fé pagar a minha promessa. Como foi falado no início da reportagem, são mais de 47 quilômetros percorridos, caminhando. Mais de 48 mil passos. Isso levando em consideração uma pessoa de estatura média. Haja disposição. Tem gente que vai de carro, moto e até bicicleta. Esse ano eu vou levando minha bicicleta e sempre acompanhado dos textos, para acompanhar as orações, pedir, fazer os meus pedidos e agradecer principalmente a São Francisco. E se o cansaço bater, o jeito é sentar um pouco para recuperar as energias e pedir força ao santo. O sol nasce e ainda tem romeiros na estrada. Os passos não são mais os mesmos. O ritmo diminui, mas a fé não. A chegada é dolorosa. Uma prova de fé que representa a vitória. Apesar da dor no corpo, mas com a fé comprida de mais um ano de caminhada. Gostei muito, foi uma caminhada tranquila. Chegar aqui representa uma vitória? Com certeza. Para todos os romeiros. Como você está vendo aí, para qualquer um dos romeiros. Muitos tentam até entender o que leva uma pessoa a fazer tanto sacrifício. Se tivesse explicação, não teria sentido. Tudo isso deixa claro o porquê São Francisco é um dos santos mais populares da Igreja Católica. Francisco, na sua simplicidade, na sua humildade. Ele não era padre, não era nada, era um leigo. Conseguiu mudar a Igreja. Mas a Igreja é do povo, a Igreja é das pessoas simples. Oh mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado.